E aí, ó, que ela colocando isso. Sem acabamento. Eu coloquei só um pino. Pra aqui, assim. Tô batendo o parafuso. Mas eu vou fazer o acabamento. No caso dessa porta que elas estão tirando, eu vou pôr o batente. Vou deixar assim mesmo. Ah, aqui é dobradiça. Aquela que tem a chapa pra parafusar. Ah, no caso de dobradiça, é o rodízio, ó. Eu coloquei três parafusos, mas dois parafusos segura tranquilo. Eu fiz esse rebaixo aqui, que eu falei. Porque a dobradiça curtinha ao rodízio, né, curtinha? Era mais estreita. Mas aí, na hora que você for comprar, você compra na medida. Aqui, ó. A medida tem que ser daqui. Não aqui. Aqui vai ficar um pouco pra fora. Aí os parafusos vão aqui, ó. Nessa chapa. Eu já vi um furo aqui. Que é o furo do pino que segura o rodízio. E aí você faz mais um furo. E tá feito só dobradiça. Uma porta mais leve, né. Pra essa daqui. Mas se for numa porta de ferro, pode soldar ou parafusar, né. O ideal é parafusar pra facilitar pra trocar. E ela, como ela vai parafuso dentro e fora, né. Ela tem uma certa segurança. Tá. Aqui tá meio... Tá inacabado, né. Tá assim. Tá vendo? Coloquei sem dar acabamento. Vou tirar pra dar acabamento. Valeu. Então é isso aí. Tchau.